Oi gente, dia 1, eu tô um pouco ansiosa, assim, dá pra ver, né, que eu tô meio... Eu vou fazer esse vídeo no estilo de vlogs, pra ver se sai mais rápido, não sei, enfim, pretensões, né, iniciais, assim, que eu espero. Eu vou fazer uma roupa vitoriana de luto, ele costuma ter tecidos específicos, tem um crepe específico para luto, também tem o moiré, aliás, nem sei se tem acento, moiré, não sei se tem acento no final, depois eu volto aqui. Enfim, esses dois tecidos, eles são bem característicos do período e, assim, você olha, você já identifica luto, porém, pessoas que não tinham dinheiro para comprar tecidos específicos para luto, usavam o tafetá de seda, usavam também algodão, né, pessoas mais pobres, e, aí, a galera mais pobre ainda simplesmente tingia a roupa de preto. Então, é... fica aí... Fica aí pra você decidir o que você quer fazer. Eu não tive dinheiro para fazer uma roupa toda de moiré, não sei o nome, então eu comprei a afetá mesmo, que era o que eu tinha disponível. Essa roupa é pra sábado, hoje é segunda-feira. Então, hoje eu vou modelar e fazer a blusa, se Deus quiser, e depois eu vou fazer a saia, e aí acabamentos. E se sobrar tempo, eu também estou terminando uma gola que eu bordei, era comum que se usasse nesse período de 1840, 1830, 1840, a minha roupa é de 40, usava-se golas e punhos de linho branco, ou seda pura também, branca, mas, assim, uma coisa absurda de linda, muito comum, era bordado. E, então, a minha roupa vira de meio luto, se eu usar o branco. O preto, 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 preto total, preto no preto no preto, é o luto absoluto. E, usando o branco, e depois outras cores, você coloca, vai alternando o seu guarda-roupa para meio luto. Então, a minha ideia é fazer uma roupa de meio luto, com um boné, também de meio luto. E a diferença é a cor também. Depois eu falo mais sobre isso, mas... Vamos modelar. Ai, que medo. Então, para modelar, eu estou usando aquele truque que eu falei no vídeo anterior. Eu estou usando aqui umas roupas básicas que eu tenho para encher, para encher essa roupa por baixo. Na verdade, verdadeira, se usava as calçolas, a chemise, e por cima ia a crinolina ou anáguas acordonadas e engomadas, né? E por cima ainda mais uma anágua. Pessoas usavam de duas, pessoas pobres, né? Usariam duas anáguas. Há seis anáguas para conseguir o volume e a crinolina ajudaria. Então, assim, tem vários estilos, né? Também tem crinol que era usado na parte de baixo da saia, que também ajudaria, além da corda, né? Do cordão. Se você tem acesso... Oi! Se você tem acesso, você vai conseguir ver bem parecido com o que era feito no período, mas bem parecido mesmo, sem, assim, modificar muito na modelagem e no tratamento do tecido depois. A única diferença que tem é que modernizou, né? Alguns dos tecidos com alguma coisa levemente sintética e a goma, eles também modificaram para parafina, mas a galera da... Como fala? Umbanda, candomblé, eles ainda usam roupas baseadas no período vitoriano-brasileiro e as anáguas, do jeito que eles fazem as anáguas e o tratamento, as baianas também, né? Elas são vitorianas. Então, se você quiser aprender com a galera que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, que aprendeu com a taravó, etc, 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 com as passadeiras e pessoas que realmente faziam a costura naquela época, é essa galera aí. E eu aprendi também um pouquinho com elas lá do Brasil e o pessoal daqui dos Estados Unidos e eu vou tentar fazer para vocês uma roupa que quase ninguém fez, que é a roupa de luto de 1840, mas com o busto de leque e a saia gudê. aqui ele tem uma manga caída. A manga é meio caída, eu acho que... ele vem daqui, um pouco abaixo da cintura. Eu tenho uma cintura real, que é bem aqui em cima, né? Bem cá em cima. Um pouquinho abaixo da cintura, passando fora do peito um pouco, parece. e pegando aqui. e pegando aqui. Então, basicamente, essa daqui é a modelagem básica de toda roupa vitoriana desse período de 1840. Aí você varia, né? Se você for fazer abertura frontal, tem corte no meio, se não tiver, você dobra aqui e faz do outro lado, que é o que eu vou fazer. Ou... Aqui tem aquelas... não sei o nome em português, ele chamou de revir, mas é como se fossem umas lapelas falsas vindo aqui, né? Outra coisa... Poderia ter babado também. Enfim, você vai fazendo o enfeite que você quiser. algumas bolas, algumas bolas não são assim, careca. Pode ser que você queira fazer em V. Tem umas até em V mais profundo, né? E vai variando. Mas, você conseguindo fazer essa frente aqui, tá de boa. O ideal seria que o seu manequim tivesse já com o espartilho correto. Esse manequim, ele... Na verdade, ele não dá em mim perfeitamente. A minha cintura é bem mais fina que o manequim já sem espartilho. Então, com o espartilho vai ficar bem mais fina ainda. Já sabendo disso, eu já faço as entradas, não agora, mas depois, na hora de cortar o pano, eu já faço essas entradas meio que mentalmente. Porque eu já tenho uma noção. Geralmente, é um dedo em cada entrada sem espartilho. Se eu tiver com espartilho de thai lacing, aí eu vou ter que fazer... Como é que eu falo? Eu vou ter que medir... Vou ter que medir. Aí não tem como imaginar. Eu sei que vai ser um dedo normalmente, né? Então, com o thai lacing vai depender de quanto apertado tá. Então, não tem como saber. Tem que apertar, usar o espartilho que você tá botando e saber. Pronto. Aí, geralmente, na roupa vitoriana, ele tem bem mais cortes do que a roupa normal. Se eu fosse fazer uma roupa pra hoje em dia, eu faria essa primeira parte, faria aqui uma segunda parte até a lateral e, com certeza, eu faria as costas. Eu faria basicamente uma roupa vitoriana. Eu gosto de roupa muito recortada. Minha mãe, se estiver assistindo, vai concordar. Eu sempre faço muito recortada. Mas calma lá. Eu faria daqui da metade até aqui um pedaço e daqui até aqui outro pedaço. Esse é no mínimo que eu faria. Agora, a roupa vitoriana, você pode meter um monte de recorte por aqui. E é isso que eu vou fazer porque esse vai ser um molde que depois vai me facilitar muito e eu não vou ter que refazer e todo esse trabalho que eu tô tendo hoje, eu já tive hoje. Então, eu vou colocar uma costura aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E aqui, eu não sei se eu vou fazer duas ou uma. Acho que eu vou fazer uma só porque essa roupa só tem uma. E vai entrar o franzido, então, ainda não sei. E toda vez, eu tô indo de volta aqui na imagem de referência que eu postei lá no Instagram. Por sinal, muito obrigada vocês que me seguem e estão participando das votações. Eu coloquei esse vestido e coloquei uns outros também pra votação e, enfim, ganhou o que eu tô fazendo. Então, parece bem fácil e, honestamente, não é difícil. Isso aqui que você tá vendo eu fazer é uma modelagem baseada na técnica de mulage, uma técnica francesa para modelagem. não é difícil, porém, demora, sabe? Isso tudo que você tá vendo aqui, eu demorei três horas pra modelar, ou seja, só a parte frontal da blusa demorou três horas. Então, é o tipo de coisa que fica muito bem no corpo, cai bem legal e eu quase não preciso fazer prova de roupa porque eu gasto muito tempo na modelagem. Outras pessoas preferem modelar no papel e aí precisam ficar cortando em tecido antes e fazendo ajustes. Eu não faço assim. Eu prefiro gastar bastante tempo modelando pra não precisar ter prova que é assim que eu trabalho. Eu trabalho online e meus clientes estão longe. Então, eu não posso ficar dependendo de prova e é assim que eu faço. Tcharam! Agora eu tenho que fazer a manga. Pra fazer a manga eu vou pegar a circunferência do meu braço aqui, a parte mais gordinha e vou dar uma folga. Beleza. E vou pegar o comprimento do meu braço aqui na altura do ombro. Só que aqui fica difícil pra segurar. então o que eu faço é eu vou colocar a parte do um aqui no pulso e vou segurar que é onde eu consigo vem coladinho aqui e sigo até a altura que deveria ser. Geralmente quando você faz a altura de uma manga você faz com o braço dobrado. só que como eu tô dando essa folga do pulso ela às vezes funciona. Geralmente funciona. Pra essa daqui vai funcionar muito bem porque ela é toda folgadinha. Então eu vou pegar aqui a altura e vou anotar. Esqueci de pegar uma canetinha. Beleza. Aí pra modelar a manga você vai ter que pegar a sua seu tecido de base sua amulagem de sua tela tartamã murim etc e vai dobrar um pouco e vai pegar a metade da circunferência do seu braço. Pera lá. Cadê? Metade da circunferência do meu braço e vai marcar aqui. e vai pegar também a altura da sua manga. O comprimento total. Que a minha é bem mais louca do que eu imaginava. Pera aí. Meu Deus. Fazendo só com a mão. Beleza. E aqui no punho cadê? E aqui eu inseri o punho você vai pegar a circunferência do seu punho e vai pegar da metade do braço e vai morrendo. Só que eu vou alterar isso aqui tudo pra fazer aquele mangão grandão. mas antes eu preciso ter uma manga base. Sem a manga base não dá pra fazer uma manga alterada. E aqui eu tô alterando a parte do centro do peito a parte do leque. Se vocês quiserem depois eu posso mostrar passo a passo como vocês podem alterar a manga e como vocês podem alterar essa parte do peito. Mas é bem fácil mesmo. O molde é aquilo ali que eu mostrei pra vocês basicamente. Aí a parte azul fica sendo o forro e essa laranja é a parte alterada que eu uso somente do lado de fora pra fazer esse efeito de leque. Fica o peito em leque. Isso precisa de um forro porque segura as pregas ou o franzido. tem uns que são preguiados tem uns que são franzidos e eu vou fazer franzido que eu quero fazer exatamente igual como era a roupa do Matt. E vou te falar que ao vivo eu nem tive tanta fé assim mas agora olhando a filmagem cara o franzido ficou lindo. Ficou exatamente como eu queria mas eu tava quase passando a linha pra ver se ia ficar perfeito porque tô só no alfinete mas ficou muito bom. agora sim então final do dia bom mais ou menos ainda tá de dia aqui mas eu ainda tô pensando se eu vou se eu vou costurar ou não porque é preto sabe e eu não tenho muito pano e se eu errar eu não vou conseguir comprar mais pano a tempo também foi caro né então eu tô pensando em não cortar hoje e fazer isso amanhã hoje eu fiquei pelo menos umas três horas modelando eu gostaria de cortar o forro porém o jeito que os vitorianos faziam a roupa era é bem próximo com o que eu faço pra falar a verdade então eu já corto o pano já com o forro e depois viro pra dentro e faço esse negócio então não sei não sei se eu quero cortar porque tô cansada e provavelmente erros acontecem assim e sendo preto canso muito mais pelo menos pra mim e eu vou tentar também usar a máquina manivela então enfim tô cansada mas amanhã cedo eu vou tentar fazer isso hoje eu fiquei umas três horas modelando e eu não sei se eu gostei da manga eu acho que ainda assim eu vou ter que cortar um tecido de teste alguma coisa pra ver se eu se eu gosto da manga porque eu não gostei não sei se eu gostei ainda não tem que ver se tá bem cheia eu tenho o braço bem gordinho então eu não sei se tá cheia o suficiente e o meu tecido é tafeta sintético enquanto de seda sintética enquanto o bom provavelmente o original era de seda pura então eu não sei como é que o que esperar sinceramente não sei se a roupa tá com com um caimento melhor porque foi cortada no viés com certeza aliás foi cortada em viésado então eu tenho que ver no tecido não tem como ver nesse produto aqui infelizmente essa é a parte ruim desse plástico a gente não sabe porque não tem viés não tem fio não tem nada ah tá e já já decidi o que eu vou fazer eu não vou cortar hoje porque como eu falei eu estou cansada mas eu vou ficar na cama e vou terminar de bordar a gola hoje que tem uma golinha muito esperta que eu mostrei também comecei a bordar falando com vocês tá no outro vídeo de falando comigo esqueci agora o nome do vídeo mas assim borde comigo uma coisa assim então é isso então ficou assim essa aqui é minhas costas eu fiz várias costurinhas aqui vários recortezinhos pra já facilitar o próximo que eu vou fazer que é aquela jaquetinha esperta que quem me segue no instagram já sabe e tem um pedaço aqui embaixo que eu nunca coloco nas roupas que eu faço essa aqui é basicamente a grande diferença e aqui na parte da frente você tem o forro e você tem a parte de cima com esse franzido eu acho que ficou franzido o suficiente mas eu ainda não sei se eu quero mais franzido não sei talvez fique muito armada e eu não não goste não sei vamos ver então é isso galera até amanhã o Amém.